Fala galera, tudo bem? Bom dia, eu sou o Edu, eu estou aqui mais um dia acordando cedo aqui no sítio Vou mostrar para vocês toda essa calmaria, toda essa cantoria aqui dos passarinhos, as galinhas esperando jogar o milhozinho para elas se alimentarem Tem a bolinha vindo atrás de mim, né bola? Então é isso, vou estar fazendo aqui um pequeno tour pelo sítio E está mostrando para vocês essas maravilhosas imagens e que daqui a pouquinho também, naquela direção, estará saindo o sol, nascendo Para mostrar toda a sua maravilha para nós Então é isso pessoal, começando mostrando a área das pastagens, né? Olha aí, olha, a vegetação de caatinga, toda esverdeada E os cactos de madacarôs As juremas, as árvores de juremas, que são bastantes aqui, né? Muita abundância Os cajueiros Olha lá, licurizeiros Pequenos, mas sim Mostrando aí a sua essência, a sua força Na caatinga baiana Aqui no interior da Bahia E olha isso, olha que imagem maravilhosa, gente Agora eu vou fazer um pedido para vocês Quem está assistindo este vídeo De onde é que vocês estejam Por gentileza, deixe seu comentário, a sua região Tá bom? Se você está gostando deste vídeo Deixe também seu like Se ainda não é inscrito, por favor Se inscrever para ajudar o canal E também me incentivar a colocar mais conteúdo desse tipo Não se esquecendo também De marcar o sininho de notificação Para você receber avisos de vídeos Assim, aqui no canal do Divulgações, tá bom? Mais uma vez, eu sou o Edu E sejam muito bem-vindos ao meu canal Bola, vem cá, bola Vem cá Lá, ó Um cachorro totalmente Ovidiente, né, bola? Mas calma aí, não precisa subir Estou aqui aguardando Para mostrar O espetáculo, né? De imagem para vocês Quando ele aparecer Estou voltando aqui Em direção A nossa casa Aqui já já Teremos aí a descoberta do sol E eu não vou perder nem um segundinho De estar Mostrando A imagem espetacular Aí pessoal, são exatamente 5 horas da manhã E mais 22 minutinhos Os passarinhos estão aí se aquecendo E já já Aquela cantoria Para fazer Esse vidro Ficar mais Esplêndido, né? Mais Harmônico Olha o cajueiro aqui, ó O cajueiro está em período de flor Que é a época dele Frutificar É mais ou menos Novembro, né? Começa agora Florindo Depois vem os venturis Formando-se a castanha E assim Posteriormente A fruta do caju É isso aí E esse épico Pede mandar carua Olha a altura desse cara Dá para isso E temos bastante dele por aqui, viu? Na cerca ali Como vocês podem estar vendo, né? Olha lá Olha a calmaria aqui Só se ouve Os passarinhos Um silêncio gostoso Uma galinha cantando aqui Outra colar E já, já O sol nascendo ali, ó Olha essa imagem Olha lá, ó Olha aquele contraste lá Olha a sincronia Olha para isso, pessoal, ó Olha que coisa linda E olha lá, pessoal Olha quem saiu, ó Estava aqui, ó Molhando a A hortinha E olha lá, ó Olha quem está se exibindo aí, ó Olha que coisa linda Esse É o nascer do sol Aqui no sítio É do divulgação, é isso Olha isso, ó Olha que coisa linda Essa é a essência, né? De acordar na roça De acordar cedinho E participar desse Momento único Olha para essas nuvens Olha que coisa maravilhosa Olha que imagem, pessoal Olha isso Ó Olha lá, ó Aí a velhinha também Acabando de De levantar Olha lá, ó Conferindo a sua hortinha Para ver se está tudo ok E aí Tchau. Então é isso pessoal, esse foi mais um vídeo aqui né, acordando cedo aqui no sítio do Divulgações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos em paz, um ótimo dia e até o próximo vídeo, tá bom? Olha lá, fiquem também mais um pouquinho com essa imagem. Tchau. 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 Nunca uma coxiva, não é doja. Nunca uma coxiva, não é doja.